Fala galera de carona, olha ele na área de novo, só que agora tem motor 1.6 e câmbio CVT, é o Jackson Jack T40. Vamos mostrar o que mudou nesse carro, mas antes, deixa seu like e aproveita para se inscrever no canal se você ainda não fez isso. E bora de carona! Do lado de fora o que temos de novidade? Sensor dianteiro de estacionamento está na lista, item importante e passa a ser um item de série da versão CVT do Jackson. Permanece o DRL que acende aqui, luz diurna de LED, assim como continuam as rodas de liga leve de 16 polegadas, capa vermelha para os discos de freio, disco nas quatro rodas. E na tampa traseira, a inscrição 1.6 do motor e o CVT do câmbio. Olha que maravilha, não é só o câmbio automático e motor novo, o carro ganhou outras coisas, como o quadro de instrumentos, bem mais bonito que o da versão manual. E agora, com uma parte central digital, que dá para a gente ver direito as informações, né? No outro era tudo muito pequeno, muito ruim e a gente tem este botãozinho aqui do lado para alternar as informações. Tem até monitoramento da pressão dos pneus, tudo bem, é coisa que a gente tem até no Onix Joy, mas é bacana que o Jaque, um carro chinês, agora tenha também. Consumo médio, autonomia, cadê você? Está aí. E aí, faltou apenas um velocímetro digital, porque apesar de ser bonito esse novo quadro, os mostradores, principalmente o velocímetro, os números são bem pequenininhos. Passando para o console, nós chegamos a ele, ao câmbio CVT. E olha que beleza de manopla, muito bem acabada. Não é diferente de outros Jaques e até de outras marcas que tem aqueles dentezinhos feios, eu acho, para você mudar aqui. Das posições, tirar o reflexo para a gente ver melhor aqui, parque, ré, neutro, drive e modo S, a gente joga para o lado. Modo esportivo ou opção de trocas sequenciais, câmbio CVT de seis marchas virtuais. Aqui na frente, start-stop, sisteminha chato, que ajuda a reduzir o consumo, mas que a gente sempre desliga, né? Controle de tração e estabilidade. E o modo neve, para você usar, se for passar em uma enchente, em um trecho escorregadio, você pressiona esse danado. Porto-objetos, USB, ar-condicionado automático, na central multimídia. Deixa eu ligar ela aqui. Central multimídia continua bem simples, tela de oito polegadas, mas que transmite aquela sensação de ser um produto paralelo, né? Comprado como acessório em loja de som. Mexo aqui, ó, no ajuste da temperatura e aparece ali, ó, controle também. Na verdade, aqui eu ajustei a velocidade. Aqui sim, a temperatura, ar-condicionado automático e digital. E um belo nível de acabamento, né? Olha aqui, os rivais precisam ver isso. Acolchoado, é couro e acolchoado. Costuras vermelhas, tudo muito bonito. Volante multifuncional, também com costuras. Aqui os ajustes do sistema de som. Desse lado esquerdo, o controlador de velocidade, chamado piloto automático. Costuras, regulagem de altura da coluna de direção. Infelizmente, não tem ajuste de profundidade. Volta pra cá. Mas temos acendimento automático dos faróis. A câmera que eu já mostrei pra vocês no vídeo do Jackson Manual. Câmera que filma, como nos carros da Rússia, né? Tudo que acontece lá na frente, você tem a camerinha aqui. E fica faltando também o retrovisor fotocromático. Eu acharia melhor do que essa câmera. Na central multimídia, eu até perdoo a ausência de GPS. Porque hoje em dia, ou você usa o Waze do celular, ou faz o espelhamento do celular, né? Mas aí que tá. Não temos opção de espelhamento do seu smartphone. Seja CarPlay, Apple CarPlay ou Android Auto. Não dá. Uma pena. Você tem aqui a função iPod. De quem usa iPod hoje em dia, mas não tem espelhamento. Entrada USB. Além da dianteira que eu mostrei, agora a gente tem uma traseira. Olha ela aqui. No console, com direito a uma tampinha. Vamos fechar aqui. Muito bom. Hoje em dia, eu canso de dizer isso pra vocês. Ou melhor, não canso de dizer. Todo carro tem que ter, no mínimo, no mínimo, duas entradas USB. Belo painel, né? Ah, Jackson, danado. E olha ali, detalhe pras pedaleiras cromadas. Enquanto o T40 manual tem motor 1.5 flex, o CVT tem este camarada aqui. 1.6 a gasolina de 138 cavalos. Combinado com o CVT de seis marchas virtuais. E como é que se comporta na prática? É o que a gente vai descobrir agora. Vamos nessa, Jackson. Posição drive, freio de mão abaixado. E bora de carona. E desde o primeiro contato, a sensação ao volante é muito boa. Um carro muito bem acertado, confortável. Um bom acerto de suspensões. Direção elétrica bem leve. Características que a gente já viu no Jack T40 manual, que foram preservadas. Sobre o novo conjunto mecânico, aí sim, temos uma melhora de desempenho. Nada absurdo, porque você ainda precisa dar uma bela pisada. E ainda assim, dependendo da situação, numa retomada de velocidade ou numa subida, falta um pouquinho de força. Mas o casamento com o câmbio, o CVT, é muito bom. Você, mesmo na opção de trocas sequenciais, as trocas são com leves tranquinhos. Nada de absurdo. E, obviamente, no modo drive, CVT não faz troca, né? Essas trocas são virtuais, então a gente não sente nenhuma mudança. Um bom isolamento acústico da cabine, mesmo quando se pisa até o talo. Vou fazer isso agora. Invade, sim, um pouquinho, mas é do esforço que esse conjunto faz para você ter um bom desempenho. O isolamento da cabine, em si, é muito bom. Na estrada, 120 km por hora, o silêncio a bordo satisfaz. Assim como satisfaz a altura, a posição elevada ao volante, não vamos discutir aqui se ele é ou não é SUV. Ele é Jackson, né? Isso que importa. Eu coloquei aqui na posição mais baixa do banco, tem regulagem de altura e, ainda assim, eu estou em uma posição elevada. Direção elétrica, quando você está na estrada, ela podia ser um pouquinho mais dura, um pouquinho mais firme. Ela ainda fica leve. Mas, para manobras, é uma belezura isso, porque ela é muito levinha. A ergonomia do Jack T40 é muito boa. E agora, com esse novo quadro de instrumentos, a sensação de requinte aumentou. Mas, repito, faz falta aqui um velocímetro digital. E o consumo? Agora está marcando 12,6 km por litro de gasolina. Na estrada, ele chegou a fazer 15,3. Mas, bastou uma pisadinha até o talo no acelerador para reduzir para 13, 13,8. Vamos ver mais para frente, quando eu pegar esse carro para passar uma semana e ver, na prática, né? Cidade e estrada, quanto que a gente consegue de média. A princípio, um carro econômico. Ele tem controle de tração e estabilidade, vale lembrar. E a estabilidade em curvas é muito boa. Rolagem da carroceria, muito pouca. O Jackson continua danado, cara. Mas, podia ter alguns detalhes extras para ficar ainda mais atrativo. Já que eles rechearam bem o pacote de itens de série, por que não um botão de partida, né? Tem até o espacinho aqui para colocar o danado. E o retrovisor fotocromático. Aí sim, eu acho que o T40 nosso Jackson seria muito mais cativante. Eu disse isso no vídeo do T40 manual e vou repetir aqui. Carro chinês, se você ainda não pensa, acredite, no futuro você vai cogitar a compra. Eles estão evoluindo. E o T40 CVT Jackson é a prova real disso. E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você curtiu, deixa seu like. Aproveita para se inscrever no canal e não se esqueça. Toda semana tem vídeo novo para você.